Fala pessoal, o Ceará venceu o operário de Ponta Grossa por 2x1 e continua a sua perseguição ao G4 da Série B. E é preciso atentar numa coisa, a força do Alvinegro nos jogos em casa está fazendo, ele sempre está ali na alça de mira dos quatro primeiros colocados, mantendo vivo o sonho do acesso à Série A. E esse jogo foi mais uma prova, um jogo em que o Ceará bateu novamente o seu próprio recorde de melhor público da Série B, em que o time de novo conseguiu fazer um resultado importante, fazendo o que fez durante boa parte dessa campanha. Time que está atrás do Ceará na Série B, no Castelão, o Ceará venceu. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Caio Costa, você está no canal do Caio Costa, meu, muito obrigado pela sua presença por aqui. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. A gente bateu uma marca recentemente de 13.100 inscritos, correndo atrás de chegar logo aos 14. E você que está inscrito, meu, muito obrigado, você que já está acompanhando o meu trabalho por aqui já há algum tempo. Vamos lá, com essa vitória diante do Operário, o Ceará chegou à marca de 39 pontos na competição. E dos 39 pontos que teve na competição, 27 foram conquistados jogando como mandante. Uma campanha que faz o Ceará estar sempre ali na alça de mira, brigando, olhando para o G4 novamente. Agora, três pontos desse grupo que levam os times à Série A. O Ceará, nos jogos em casa, são 13 partidas, só perdeu duas vezes. Perdeu para o Mirassol e perdeu para o Santos. Tem empate contra o Sport, tem empate contra o CRB, conseguiu vitórias nas demais partidas. É interessante analisar isso porque há momentos diferentes do campeonato. Por exemplo, o Sport foi um empate ainda com o Wagner Mancini. O CRB foi um jogo que foi no Presidente Vargas, um jogo bem ruim, por sinal, do Ceará. E as outras duas derrotas aí, que eu me refiro, dois times que estavam à frente do Ceará na classificação. O Mirassol e o Santos. Aliás, ambos terminariam aquela rodada quando venceram o Ceará na primeira colocação. Então, nenhum resultado desastroso nesse aspecto. Frustrantes, principalmente o do Mirassol, que não lembro se o Ceará jogou até melhor do que o Mirassol. Demorou a empatar o jogo, talvez até por isso não conseguiu ter força para virar. E ainda tomou um gol de pênalti no final da partida. É nessa força de trazer o Castelão para o seu lado, de conseguir se impor em relação aos adversários que está fazendo o Ceará continuar brigando. Os resultados fora de casa precisam melhorar, sim. Mas, e o Ceará vai ter na próxima rodada uma oportunidade interessante, vai enfrentar a Chapecoense fora de casa para tentar conseguir três pontos. E aí, de novo, nessa briga, nessa perseguição aos quatro primeiros colocados. Mas é importante valorizar o que está sendo feito dentro de casa. Um time que tem o melhor ataque em números absolutos da competição. De novo, hoje, viu o Eric Puga ser um jogador determinante, é muito importante isso. Mas viu de novo o Aylan marcar. Por mais que você vá reclamar de, às vezes, em vários jogos do Ceará, criar bastante e perder. É interessante valorizar quando eles marcam o Aylan de novo. O Aylan vem numa sequência, nas últimas seis, sete rodadas, marcando gols ou participando de forma infusiva nos gols. O gol, por exemplo, do Recalde contra o Amazonas surge de uma jogada que ele briga na saída de bola do time amazonense. Hoje, abriu o placar aproveitando a falha do goleiro do operário. E, de novo, o Eric Puga fazendo um papel de protagonista, o que é fundamental para o Ceará ter essa divisão de protagonistas dentro da equipe. Agora, como eu falei, vai para um jogo fora de casa. Precisa melhorar seus números como visitante para transformar essa perseguição em chegada e, por que não, uma ultrapassagem. Mas nada disso valoriza o fato de um time que, quando você vai olhar os números dos times como comandantes, você vai ter uma campanha do Vila Nova, que é absurda. Vila Nova tem, em 13 jogos, 10 vitórias, 3 empates. O Mirassol, em 13 jogos, ganhou 9 e só perdeu 1. Também é uma campanha muito acima do habitual. Ela é muito positiva. Mas depois, o Ceará, por exemplo, só está a dois pontos do América Mineiro na campanha de mandante. O América fez 29, fez 27. Então, o Ceará está fazendo essa campanha de Série B para poder postular o acesso. Muito pela sua força, jogando dentro de casa. Pelo apoio do torcedor, que tem 8 das 10 melhores marcas de público na competição. E hoje, de novo, foi fundamental. O desempenho da equipe em casa é de saber conseguir se impor. A presença do torcedor, mais de 47 mil pessoas. E é essa força que pode empurrar o Ceará a voos mais altos dentro dessa Série B. De novo, agradecer a cada um de vocês que está inscrito por aqui. Meu, muito obrigado mesmo. Deixe a sua opinião. O que é que você achou do Ceará? Se você está mais esperançoso do Alvinegro, brigar pelo acesso. Conseguir, de fato, entrar no G4 mais cedo ou mais tarde dessa Série B. E, por favor, se você não está inscrito, se inscreva. Ah, deixa o like, tá? Deixa o like, porque é muito, muito importante para o crescimento do canal. Valeu! Tchau! Tchau!